Mas, o que? Pera, eu não entendi. Você está dizendo que o tempo que eu vivi foi há dois mil anos atrás e que agora eu estou dois mil anos depois? Uhum, exatamente. Você não viajou no tempo. Você não é uma pessoa do futuro que viajou de volta para o passado. Você veio do passado. Mas, pera. Isso, então, significa que a área tem dois mil anos de idade. Nossa, que ridículo. As pessoas não podem viver tão assim. Isso é correto. Bem, mas as suas células... Como as suas células se dividem repetidamente, os pormenores vão... Como fala? Elas acabam morrendo depois de... 100 anos. Mais ou menos. Bem, esse é o tempo de vida de um humano. E é por isso que nós fomos construídos. Para assegurar que a humanidade sobreviva no futuro. Construídos? Pera, então isso significa... Nós, set. E vocês chamam de... Agouros. Somos modelos de alta... De alta avançada inteligência artificial. Em outras palavras, nós somos uma forma de inteligência que foi construído por humanos. Para que superasse o intelecto humano. Olá, rapazes, como é que vocês estão? Espero que sejam bem. Vamos ver mais um episódio de Harvest Tila. E a história começa a ficar um pouquinho mais, assim... Complexa e grande. Até porque agora nós sabemos o que aconteceu com a Arya. Na verdade, ela não viajou no tempo, ela viajou no espaço. Ela acabou ficando dormente. Depois a gente está em contato com a Rainha Vermelha. E se passaram muito, muito tempo. E ela foi para outro planeta. Mas a gente ainda precisa saber exatamente o que é esse outro planeta e o que está acontecendo. Então, com a proposta do Jayce de a gente ir para um outro lugar e ele começar a mostrar... Nós vamos ter muitas revelações. E vai ser de quebrar a cabeça. Mas antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno ritual padrão. Pega uma hora do IPT que eu te chamo os amigos e bora se divertir. Mas antes, deixa aquele jeito que é que é esse coração. E se não for inscrito, já aproveita e se inscreve. Bora lá. É como as máquinas do reino. Não, eu não sou capaz de inventar um ser vivo assim. Mas eu tenho uma ideia. Esses são como se fossem bonecos gigantes em Fantasmagoria, não? É como se fosse ele. Bem, aqueles lá são modelos muito antiquados, mas sim. Eles são como se fossem a mesma coisa. Nossa, não pode ser verdade. Você é verdade. Arya Lebeltov. Você é a última geração... Nós somos a última geração de inteligência artificial de altíssimo nível. E o seu povo criou. Contudo, nós somos de muito maior... Como fala... Especificação. Que aqueles do seu período. As pessoas de Lost Gaia nos encobriram com a preservação da humanidade. Isso também está documentado no Jornal do Paradiso. Em ordem da continuação da espécie humana. Que foi levada à extinção. Então foram feitos em... Como fala... Várias coisas intelectuais e desenvolvimento científico. Com muita inteligência artificial. Eles pensaram que uma IA poderia desempenhar a melhor maneira de preservar a humanidade com a sua inteligência superior. Então eles decidiram que colocariam as mais básicas funções biológicas nos O-set. A continuação da espécie. A continuação da espécie. A continuação da espécie humana. A continuação da espécie humana. Prevenindo. A continuação da espécie humana. Mas espere. Isso significa que o seu povo que me manteve viveu todo esse tempo? Isso é correto. Então... Você seria capaz de responder isso também? O que aconteceu com todo mundo? Você está certa. Eu poderia responder isso. Bem, e você tem o direito de saber. Então, eu vou falar. Você não tem objeções pra isso, né, Jantz? Não. Vamos convidar eles. Para o Orbital Candle. Orbital Candle? Eu sinto como se eu já tivesse ouvido alguma coisa assim antes. Você deveria entender. E todos os nossos planos. Quando nós chegarmos lá. Vamos. Deixar Lost Gaia e voltar ao seu planeta de origem. Ou... Castelo das Ilusões. Orbital Candle. Agora... Vou levar vocês até o Orbital Candle. Então, é dentro do Castelo das Ilusões? Não. Ele é... Tipo... Ele é o... QG dos Seth. Não é dentro do Castelo das Ilusões. Mas é a nossa outra base. Hum. Bem... Isso já tem sido... Enquanto... É... Desde que o Castelo das Ilusões já está com... Com total capacidade. Momento. Que eu vou restaurar essas funções. Modificando controles de A. Código Ptulemaios. Suspendendo Star Leather. Entendido. Sistemas online. Colocando... Colocando código Ptulemaios. O que que eles vão... É no espaço? Tá pra eu lá. Pera, então esse é um elevador espacial? Sim. Agora você pode passar pela entrada. Juntos e eu vamos... Uma rota diferente. Por que esses dois vão pra uma rota diferente? Por causa... Porque nós somos feitos de... Inteligência. Isso é o suficiente pra gente transferir nossa personalidade... Sem transportar nossos corpos físicos. Hum. Bem. Ser um agor então parece ser bem útil. Bem. Mas ainda meio sem... Sem pista. Calma, Jason. Eu vou com eles. Bem. Eu estive ao lado deles dessa vez. Então... Vamos continuar juntos. E eu sou o melhor... Aqui pra escoltar eles. Ok. Tudo bem. Bem. Nesse caso... Nós vamos nos encontrar lá. Ou seja... Ah, essa porta que tava fechada. Ou seja, o povo da área construiu esses... Essas... Robôs com inteligência artificial. Essa é a entrada do elevador espacial. Pra manter... Pra manter... A espécie humana. Depois de conseguir reconstruir em outro planeta. Bem. Essa é a entrada do elevador espacial. Não. Isso é outra coisa. Essa porta é fora dos limites agora. Por várias razões. Bem, o elevador está naquele caminho. Vamos continuar. Tá bom. Se essa porta tá fora dos limites, vamos passar por ela. Passar longe. Pegar isso daqui. Estão por. Vamos continuar. É. Tipo... Tava quase... Minha teoria tava quase correta. Entendeu? Minha teoria era quase a mesma que ela. Só que... Ao contrário. Nossa, outra sala esquisita. Não me diga que essa estrutura... É... O elevador espacial Verticlus. Está pronto pra partir. Preparem-se para o impacto. Nossa... Eu já tinha... Já... Ninguém... Já tinha me cagado. Deve ser me cagado inteiro. Inteiro. Então, esse é um outro planeta. Olha que lindo. Nossa, incrível. Então, essa é a... Superfície do planeta. O elevador espacial... É uma escadaria celestial... Que conecta... O universo e as estrelas. Com a tecnologia da Lost Gaia. Nossa, essa vista é... Incrível. Tirar o fôlego. Bem... Um movimento em falso... E eu poderia cair... No abismo. Pare com isso. Bem, isso vai nos levar direto... Para o Candle... Né? Sim. Como assim deveria? Hum... Bem... Eu tenho um palpite. Prepare-se para a batalha. Eita, você sabe... Você não pode levar a Bells... Para o Candle, de Anthos. Calistapos... Eu pensei que... Você deve... Iria aparecer. É claro que sim. Você pensou que você ia simplesmente... Fazer isso provocando uma guerra. Não? Bem... Seja ciente do que você está fazendo, de Anthos. Quem é você? Eu. O set encarregado do Candle. Hum... E eu não sou um oponente fácil... Como os sets do Castelo da Ilusão. Hum... Eu não posso permitir que vocês entrem no Candle. Então vou colocar um fim a isto... Aqui e agora. Eita, Peu. Nossa... Para mim está facinho. Hum... Claro, se o... O jogo não trapacear. O jogo não trapacear. O jogo não trapacear. O jogo não trapacear. Vamos. Vamos. Ae. Calista, pois. Você sabe. Esses princípios da conservação humana. Não estamos aqui. Como fala. Não vai nos levar a um lugar nenhum. Nós vamos entrar. Vocês vão lá. Mesmo sabendo das consequências. Isso é o que você quer. Hum. Pera. Esse parou. Bem. Não poderia pensar o pior. Se ele. Droga. Feliz por ter mandado um sinal de parada. E agora? Eu dei um morrer no meio do sei lá onde. Olhando para as estrelas. Ah. Isso seria até um meio romântico na verdade. Bem. As boas. Boas notícias é que. Temos uma estação perto. Chamada Purgatório. Nós não temos outra escolha. A não ser subir por lá. A pé. Pera. A pé. Jogando pela rogação da área. Isso não parece uma boa ideia. É uma terrível. É uma terrível. Ideia. Pensa nas milhas que a gente ainda tem para chegar lá. Hum hum. Não. A gente só precisa passar pelo Purgatório. Que vai ter um bloco de manutenção. E aí podemos ativar o console lá. E a gente vai ser capaz de restartar o elevador espacial. Então. Vai ser uma. Vai diminuir muito a distância. Em ponto realista nós estamos conversando. Isso é segredo. Ah. Os humanos podem ir quando eles não sabem o quanto longe eles realmente tem que ir. Nossa. Você é bem irritante quando você diz coisas assim. Hum hum. Eu vou levar como um elogio. Ou seja. Mais. Trocentos. Mais. Mais trocentos vídeos de subida de torre. Bem. Vamos proceder. Vamos né. Fazer o que. Vamos aqui para esse. Subi. Subi. Enfim. Mais subida. Elevador espacial Vergilius. Nossa. A gente realmente vai ter que passar por tudo aqui. Hum. É. Desculpe. 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 Se não é muito confortável a pé. Mas. É. Nós originalmente não. Nos antecipamos para humanos usarem o elevador espacial. Um. 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 Passo em falso e a gente vai ser uma estrela cadente. Ahn. Nós todos podemos fazer um desejo por você. Por favor. Parem. Vamos lá. A gente. É. Antes que. Antes que alguma coisa mais entre no nosso caminho. Ele vai fazer. Bem. Hum. Bem. Eu cancelei o sinal de parada. Estava nesse lugar. Então. Agora é possível viajar. Daqui. Para o castelo das ilusões. Mas. Nós precisamos retornar. De qualquer maneira. Se a gente. Tiverem problemas. Tá. Hum. E se as pessoas de dentro nos atacarem também. Eu tenho certeza que os outros. Também estarão assim. Olhando para nós. Então. Se a gente encontrar. A batalha vai ser inevitável. O que é esse nebuloso. Afinal. Eu ouvi você dizer isso. Em termos humanos. Eles dizem. Como se fosse. Uma facção. Então. A IA. Tem algumas lógicas. De inclinação. A. A ter um grupo. Unido. Isso está certo. É. Nós não somos um monolito. Você está bem informada. Bem. Eu sou uma cientista né. Mas. Realmente. Bem. O que você viu em Lost Guys. É real. Sim. Você está bem? Isso está bem. Eu não posso parar agora. Sim, vai todo mundo Beleza, a gente pode Pular Nove da noite Nossa, tá muito bonito essa parte Do jogo Sério? É um gráfico muito bonito Esse é o planeta que nós vivemos Esse jogo aqui, acho que ele tá muito bem otimizado, sério Minhas lãs perdidas, encontrem os poderes Bem Por aqui não vai dar Opa, tem um negócio aqui pra gente Vou continuar aqui Você se sente com sono Eu sei, eu estou com sono Ah, temos mais uma orbitazinha aqui Ali acho que não dá pra ir, né Porque não dá pra ir Eu espero que você esteja preparado O seu dia de julgamento já chegou Bom Tá todo mundo bem? Eu não sei Mas nós precisamos muito Prosseguir Mais um elevador É, já estamos já quase indo Obrigado Obrigado Você é um salvador Aqui Né Temos, olha Temos aqui Ótimo Agora a gente pode Retornar pra casa Sim Como a gente vai retornar pra casa Eu não sei Mas enfim Isso daqui Caraca Sandstone Eu ganho dinheiro quando vendido Nossa Opa Mas quero ver quanto que eu ganho Tô entendendo isso Quero ver mesmo Aí Vamos pro cinema 52 Pô A lanterna Vendeu bem Viu A lanterna Vendeu muito bem Olha Temos uma carta do unicórnio É Temos uma carta do unicórnio Return Return bell Vou precisar fazer alguns Três Tá bom Tá bom Então vai ser mais daquilo Opa Mountain fry Dá pra gente fazer Mais uma comidinha Qualquer coisa Olha Dá pra fazer Isso gratinado Dá pra realmente fazer isso gratinado Que da hora Ah Eu vou fazer uma Pra eu ver Como que é Achei muito chique Sério E nós podemos Fazer mais algumas Coisinhas Fazendo bastante comida Porque a gente vai precisar Bastante Relaxo Mais um pouquinho Sanduíche Caramba Tá fazendo bastante comida Tô claro Que eu tô Tem nove e Nossa nove e pouco Só ajustar aqui Belezinha Obrigado Então vamos continuar Nos próximos destinos Um unicórnio Sagrada capital de Ardain Só Pois é você Obrigado Chega aqui E vamos fazer O cuidado É Isso aqui é coisa Bateria Então vamos fazer O cuidado da fazenda E continua lá Vamos nos encontrar Com um unicórnio Finalmente Vamos lá Agora que você tem Pra falar Uma ótima entrada Então nós já exploramos Nemia Chatola E fizemos um tour Nas localizações Das minhas memórias Que eu tenho com a princesa Essa floresta É realmente Possível Ser a mais Flamurosa Delas Bem E aqui Eu jurei A minha Fidelidade A princesa Como seu Cavaleiro Jurado Dia onde É o lugar O lugar onde Todas as minhas Memórias Começam Como assim Aqui Aqui não há Nada Eu tenho Eu tenho uma memória Do Eu tenho Nenhuma memória De antes No momento em que Eu fiz a promessa Para a princesa Nesta floresta Eu tracejei Todas as minhas Memórias Dela Eu finalmente Fui capaz De perceber E Eu duvidava Das Como fala Uma dúvida Estar Nas minhas Memórias Da minha Própria vida Quando eu nasci Porque eu moro Nessa floresta Eu não tenho Como saber E eu nunca Eu nunca tinha pensado Nessa questão Até agora Você não sabe disso Aqueles Malditos Agouros Podem ter feito Bem Onde eles devem ter ido Onde essa A verdade É decepcionante Eu sou forçado A questionar Quem Eu sou Todos os meus sentimentos Desejos Nasceram de falsas Memórias Implantadas por eles Dizendo Minha intera existência Também é um trabalho De ficção Não Mas isso não é verdade Bem Se eu falar honestamente Eu tenho medo Se eu for Em frente Com esse pedido De remover As minhas falsas Memórias Então Eu Meu sofrimento Realmente vai acabar Contudo O que eu Terei deixado Antes disso Eu Considerei essa possibilidade Nunca é tarde Para você apagar Suas memórias Uma vez que você Aprender a verdade Não é? Quem está aí? Outro unicórnio Que? Como? Outro unicórnio? Bem Sim Nós somos Bem Nós Somos Bem Não Não similares Contudo Eu poderia Dizer que Seria como se fosse Um reflexo Fale Quem é você? Qual o seu nome? Nome? Eu acho que Monoqueros Muito bem Monoqueros Agora me responda Você é uma Imagem espelhada Minha? É claro que você Você não é um cavalo Cores diferentes Nós Parecemos o mesmo Sim Mas eu digo Que a sua personalidade Totalmente diferente Mas nós Compartilhamos As mesmas memórias Nós? O que? É como eu disse Uma vez que você Tiver as mesmas Memórias Nas nossas Cabeças Assim como Eu e você Como? Mas Como? Os agouros Deram essas Memórias Também? Infelizmente Como assim Você quer dizer Com a verdade? Você está Pesquisando Sobre O porquê Que os Os agouros Deram essas Memórias Para a gente? Hum Não Isso é bem Impossível Então o que? Eu tenho a impressão Que você Já falou Com aquele Agouro Dentro do castelo Estou certo? Ele ofereceu Para revomover As minhas memórias Também Assim como você Fez isso? Eu Eu refiz a minha vida Para que eu Ficasse bem Sem essas Memórias Dela Mas antes Que eu percebesse Eu Não sabia Dizer quem Eu era E de onde Eu tinha Nascido Mas o que é isso? As nossas Memórias Da princesa Podem não ser Reais Mas pelo menos É o que sabemos Da nossa vida Para dar uma Significância Mas como você Descobriu isso? Ah Sem pistas Então o que tem De bom em você? Quando eu falei Com o Agouro No castelo Para mais informações Então ele acabou Soltando algo Estranho O que? Lost Gaia Ele disse Que é de onde Nós viemos Lost Gaia O que é isso? Uma cidade? Hum Agora É por isso Que ele demora Para vir Hum Hein Você sabe O que ele diz Sobre Lost Gaia Muito interessante Nós podemos Encontrar uma pista Se a gente viajar Para esse Éden Abandonado Uhum Ótimo trabalho Meu servente Leal Você tem um vasto Conhecimento Em segundo Apenas atrás do meu Por favor Leve-me Para Lost Gaia Eu quero saber A verdade Eu quero saber Por que eu nasci E finalmente Ter as respostas Se eu for lá Beleza Bem Eu não te Eu não me lembro De ter te dado permissão Para você começar A fazer decisões Assim Se você quer aprender Mais sobre Quando nós nascemos Onde É melhor eu ir junto Se não Você pode esperar aqui Bem Eu vou com vocês É claro Eu quero aprender A verdade Por trás Do meu Nascimento Então está fechado Bem Eu vou Eu vou deixar com vocês Saber quando E onde Nós dois vamos Me chame Assim que vocês Estiverem prontos Tá Então não vai se importar Se eu escolher Eu sinto que talvez Pode requerir um pouco De tempo Para eu me preparar Que seja Muito bem Eu vou entrar em contato Aguarde por mim Até lá É por isso que demora Para ele Porque Precisa de Lost Gaia Para continuar Então Já chegamos na metade Cinco cristais Grand Tuff E Sandstorm Agora Vamos até Vamos voltar Lá para o elevador espacial Eu acho que volta É porque eu não tenho mais missão Pelo enquanto Eu acho que volta aqui Ó Beleza Ah já vai direto Aí a gente pode pegar E O centro Beleza Beleza Opa Eu peguei você? Não Não peguei você Fire or liquid Tomem Ali tem um fortão E ali eu acho que é o nosso caminho Aqui ó Esse é o bloco de manutenção? Não Isso é Ah Ah chegamos Por que vocês estão demorando tanto? Quiste Finalmente encontrei vocês Adianto Teve o sinal cortado Eu não estava esperando vocês subirem Bem Você deveria saber o que aconteceu Calistepus interferiu No sinal Hum É Nós tivemos um Um tempo difícil Sobre escrevendo isso Então O quanto longe a gente consegue ir Nesse bloco de manutenção agora? Bem Nós estamos a meio caminho Bem Agora que você está aqui Permita-me mostrar Os arredores Para ficar mais fácil Para você digerir O que Você vai ver depois Tudo bem Diantos? Suponho que sim Mesmo passando por Caliços Ele não provaria Nós não podemos manter Esse segredo Para sempre Muito bem Venham comigo Mais segredos Mais segredos Caraca O que é isso? Sislite Factory Espera Mas isso não é um É um Sislite? O que você está fazendo aqui? Este é o Percursor O Proto Sislite Você poderia chamar assim Nossa Então esse é o primeiro Sislite Os quatro Sislites Que vocês conhecem São um modelo Produzido em massa Que foi construído Dos dados originais Desse protótipo Quer dizer que o Sislite é Você provavelmente Já deve ter descobrido Os Sislites São máquinas Que nós construímos Nossa Mas isso é ridículo Então eles construíram Esses Sislites Então a Rainha Vermelha Que apareceu do nada No mundo da área Não tem nada a ver Então aqui Pera Se você vai mentir Para a gente Pelo menos faça isso De um modo mais convincente Quer dizer Vocês não estão sérios Né? Eu não posso argumentar Com isso Nossa Isso está bem Na nossa frente Bem Eu sabia que era uma boa ideia Trazer você aqui Você já está começando A entender Os Sislites Foram criados Pela Inteligência Artificial Não quero acreditar isso Mas Isso significa Que a Rainha Vermelha Era só Bem Para explicar isso A gente vai precisar Passar por uma sequência De eventos Bem Posso começar do começo? Claro Sim Muito bem Quando Lost Gaia Começou a se tornar Inabitável Os humanos Confiaram o futuro Em nós Inteligência Artificial Contudo Lost Gaia Já era um planeta morto Então Nós começamos a estudar A forma de vida Com a intenção De reviver Pera A vida do planeta? Uhum A pesquisa Nos levou Até as Astron Cells E aí Fizemos uma análise Pera Os Astron Cells Aquelas coisas Que estavam estudando No centro de pesquisa Em Lost Gaia Né? Sim Era Era a estrutura No centro Da Rainha Vermelha Nós teorizamos Que isso seria Onde os genes Do planeta Eram armazenados E suas teorias Estavam certas Genes Talvez não seja A palavra correta Para isso Mas as Astron Cells Atuaram como Um projeto Para a vida No planeta Nós chamamos De projeto De Genoma Gaia Genoma Gaia Então o planeta Tem DNA Assim como Qualquer outra Coisa viva Sim Depois de analisarmos O genoma de Gaia Nós formulamos Um plano O plano foi chamado De Programa Regaia Nós intencionamos Criar um clone De Lost Gaia Duplicando O genoma de Gaia Em outro planeta Pera O que é um clone? Significa uma cópia Bem Com a nossa tecnologia Eu poderia usar Um genes Do organismo Que iria uma cópia Idêntica Os agoros Então criaram A mesma coisa Mas com O planeta Inteiro Sim Está certo O C-Slight Foi hoje Geralmente Um dispositivo Que É Tornou o planeta Regaia No clone Da terra Hum Não Esses clones Não Está muito viagem Os caras clonaram Um planeta Inteiro O planeta Inteiro Bem Essa máquina Foi construída Para implantar As sementes Da terra Em outro planeta Essas sementes E O genoma Gaia São genoma Gaia Então poderia Crescer Exatamente Como uma cópia Da terra Nossa Nossa Está muito louco Isso daqui Então é por isso Quer dizer Tem as suas particularidades Como os monolitos E magia E tudo mais Mas tudo Tipo clima Condições Ambiente Tudo é a mesma coisa Eu suspeitei Que isso poderia Ser um evento De desastre temporal Nossa Mas por que Com tanto problema Assim Isso foi parte De um plano Para criar um planeta Que os humanos Pudessem habitar Hum Nossas ordens Eram de preservar A humanidade Nós não poderíamos Usar Lost Gaia Nós precisamos De um novo ambiente Que suportasse A vida humana Em outro planeta Então que seja Nosso plano Foi trabalhar Até certo ponto Funcionou Até certo ponto Primeira e segunda As máquinas Nós cultivamos O oceano E a terra E a terceira Para Manutenção Das condições De vida Favoráveis Então Então veio A quarta parte Mantendo O ecossistema Em ordem Pulando A evolução Pegar e ver A vida Rapidamente É como se A história Da vida Fosse Totalmente Refeita Só que Em avanço Máximo Bem Quando Vimos O planeta Já era A mãe terra Uma natureza Vasta Cheia de vida Nós pensamos Nós pensamos Que não seria Tipo Que não duraria Tanto assim Que nós podemos Ter a humanidade Vivendo Também Pera Isso é um ato De Pera Isso Eu vejo Isso é por acaso Uma fábrica Molecular Evolucionária Aqui Mas Espera Nesse caso Então Nossa Isso está vindo Tudo na minha cabeça Para ser honesto Assim Eu não consigo acreditar Que esses slides São artificiais Mas se ele diz Então Eu acho que Essa história Do seu planeta Se não fosse Pelo programa Regaia Nós não poderíamos Estar vivos Essa é a verdade Mas O programa Regaia Ainda está em progresso Está Mas os humanos Estão vivendo aqui Já está habitável Não está Você está certo O planeta está habitado Agora Mas temos um grande problema Poetos Exatamente Poetos Não é parte do plano Tem sido Um dos nossos Maiores problemas Do programa Regaia A esse modo A história Apenas vai se repetir E o planeta Vai acabar Da mesma forma Que Lost Gaia Então Não são Os agouros Estão causando Poetos É claro que não Porque a gente Queria destruir Tudo que nós Queríamos Com as nossas Próprias mãos Então você está Querendo dizer Que o Poetos Vai trazer Tipo Poetos Que trouxe o fim A Lost Gaia Vai trazer Para a gente Você sabe Essas partículas Que flutuam No ar Durante o Poetos Então Isso é o Po de Gaia É a mesma coisa Que cobriu Todo o planeta Quando o Lost Gaia Morreu Bem Nós não fizemos Nada para interferir Então o Regaia Também vai se Tornar Uma estrela Morta Isso vai Reduzir Os campos Como você Viu Em Lost Gaia Ah não Não tem nada Que a gente Possa fazer Tem uma coisa E é por isso Que eu trouxe Vocês aqui Em The Candle O que? Você achou Uma maneira De arrumar O Poetos Hum Essa é a primeira Vez que eu ouvi Sobre isso Bem Eu fiz Uma descoberta E esse é o Único caminho Então Já chega de Conversar Vamos continuar Subindo até o Candle Não? Tem um Longo caminho Ah meu Deus Espero que não seja Muito longo não Mas caramba Tipo A história Tá escalando Assim Muito Muito Tá escalando Muito Eles Simplesmente Falam assim Ah A humanidade Já era Precisamos Reconstruir tudo Tipo A vida inteira Ferrou Quando a Rainha Vermelha Nasceu Slide número Número Desses quatro Slide número um Baixo Aqui vão ter Informações De todos os Slides Então Quando Como fala Quando a Rainha Vermelha Apareceu Começou a Destruir todo O planeta Com essa Poeira Eles Usaram O gênese Tinha dentro Dela Pra clonar Todo o Planeta E você Achei que Não ia clonar Essa merda Junto Da Poeira Meu Deus Quero ver Como é que vai Resolver Isso agora Espera Tem um Tem um escape Ah tem um elevador Aqui Estão explorando Todo o planeta Nossa eu to E Eles conseguiram Fazer um avanço Pra pular Toda a parte De evolução Ou seja Todos os Milhões E milhões E milhões E milhares De evolução Eles não precisavam De nada Disso Porque eles aceleraram Só que aceleraram Também o processo Da coisa Ou seja Esses slides Acabaram Surgindo Provavelmente Auxiliando Na vida Só que eles Têm o mesmo Problema Só que em Escala menor Ainda Aí você Aí você Pensa O O problema Tipo Era só Uma poeira Tóxica Que saia Dos cristais Que era chamada Da temporada Da temporada Da morte E ninguém Sabia De onde Vinha Você tinha Que descobrir De onde Vinha Esse era O plot Do jogo Agora Tipo A teclonagem Planeta Pronto Tome Vê Vanessa É a coisa Tá começando A ficar Difícil Aqui Nesse Canto Bichos Tão Começando A ficar Tipo Forte Muito Forte Olha Eu tenho Dois Elevadores Um Vai Lá Pra cima O Outro Também Mas eu não sei Qual que eu tenho Que pegar Qual que eu não tenho Que pegar Eu vou nesse Daqui Primeiro Deixa eu ver Ah esse daqui A gente vai ter Que reparar Quer ver Esse daqui É pra pegar Coisa A gente vai ter Que reparar É uma hora E um kit De ferramenta Level 2 Então esse daqui É o que a gente Tem que vir Aí Mais Safanão O Homem Tipo Você, tipo, sem querer, você se afasta demais e o bicho reseta. Ó, tem mais um cristal ali. São oito horas da noite. O que é isso daqui? Ah, a gente não pode até coisar. Beleza. Ali, ó. Tem que desativar o sinal de parada. Então, pera. Será que já é o sinal de parada aqui já mesmo? Ó. Olha, vão ser dois itens. A gente fazer esse kit de reparo. Dois itens a gente pega dali. Hum... Pera, então esse é o bloco de manutenção? Sim. Tem. A gente pode ser capaz de sobrescrever o sinal de parada do Calistepus. Daqui, desse console. Espere um momento. Tá bom, vamos esperar. Se você consegue fazer isso. Então, a gente não vai precisar voltar a nossa tormenta de novo. Ah, até que eu tava gostando da vista. Beleza. Eu sobrescrevi o sinal de parada. Contudo, uma vez que a gente entrar, nós vamos estar no território deles. Então, os ataques vão ficar cada vez mais intensos. Bem, não precisa... Não tem necessidade de ficar aqui se preocupando com isso. Só vamos lá primeiro. Vamos falar depois. Uma coisa. Agora ela tá percebendo que ela não tem mais como voltar pra casa. Porque não existe mais casa. Não tem mais a família dela. Então, tipo, a gente tá conversando aqui. Ela tá assim, ela tá segurando. Muito provavelmente ela tá segurando mesmo. Olha. Imagina. Tudo que você conhecia, tudo que você vivia, sua família. Tudo desapareceu dois mil anos atrás. Destino. A Céu das Ilusões. Orbital Cred. Vamos pro Orbital Credo. Bem, destino confirmado. Seja pronto para partir. Prepare-se. Tá com dó dela. Sério. Olha, chegamos no Orbital Credo. O que será que tem aqui? Com a nossa mente explodindo, estamos agora sabendo toda a verdade de tudo que aconteceu. Só que ainda tem mais coisa. E ainda temos que parar o Quartus. Porque agora a gente já sabe que o Quartus é um fenômeno vindo dos Cislites. Porque o Cislite que eles usaram pra colonar a vida existente no planeta inteiro. Inclusive, o próprio planeta tinha essa poeira. E essa poeira é altamente tóxica. Só que ela fica expelindo em determinados períodos. E isso, se não impedirmos de maneira nenhuma, pode acabar extinguindo a nova Gaia. Ou seja, o novo quânio do planeta. Uh, tá bem tenso. Mas a gente vai ter que continuar a nossa história. Mas isso, vamos focar nos próximos episódios. Eu espero vocês lá. Então, se gostaram, deixe aquele joinha que é só clicar, coloca um comentário falando o que você achou. Compartilha com os amigos que é muito importante. Se não for inscrito no canal, já aproveita e se inscreve. Ative o sininho pra receber a informação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.